Chitãozinho Chororó E o Brasil todo conhecer Então Chitãozinho Chororó faz parte da vida da gente Do coração da gente E participar desse 40 anos de Chitãozinho Chororó Para a gente é mais do que um orgulho Estar presente nessa festa tão maravilhosa Que Deus abençoe vocês Chitãozinho Chororó E continue cada vez mais fazendo sucesso E cantando e encantando todo o Brasil Eu acho que nós estamos falando em nome da população brasileira em si Porque nós temos um débito com Chitãozinho Chororó Por essa essência da música O trazer isso durante 40 anos Que não é fácil São os representantes natos da música sertaneja E quando a coisa é boa A coisa perdura Então parabéns Chitãozinho Chororó Como amigos, como fãs, como irmãos Fiquem com Deus Eu sei que te amo Eu sei que te amo